É uma grande alegria, como disse, participar das raízes daquilo que é o futebol no nosso país, que não haja dúvida que é o desporto que mais agrega pessoas, mais junta as pessoas. E neste sentido gostaria de parabenizar a Associação da Guarda, a Missão Continente, que sempre se preocupou com as comunidades. A formação é importantíssima para se encontrar o talento, mas sobretudo formar cidadãos e garantir que o futebol profissional um dia mais tarde vai ter bons cidadãos, mas sobretudo também o talento não é descontinuado. E em locais, menos no litoral, é importantíssimo. Portanto, eu acho que isto é uma iniciativa excelente e espero que seja apenas o início que dê continuidade ao talento. Numa época em que se cultiva muito o individualismo, estas associações locais no futebol e noutros desportos têm muito esta função de criar este sentido grupo, sentido de pretensão a uma região, de ter uma própria identidade da região. E, portanto, é com muito gosto que vemos este reconhecimento. Esta posição, por parte da Liga, de reconhecer isso, porque isto é uma forma de reconhecimento exatamente do trabalho que está a ser desenvolvido nas associações distritais, é motivo de satisfação para todos nós. independentemente dos apoios de diversa ordem que nos possam dar, o apoio moral, neste caso concreto, na minha ótica, o mais importante. Criar esta agregação que acabamos por conseguir com a vinda da Liga e do continente, do nosso parceiro e, obviamente, também da Puma, que dá aqui uma ajuda com a entrega de 20 bolas, que, como vos disse, é simbólico, mas é representativo daquilo que é a importância que a Liga Portugal dá à formação, à base daquilo que é o nosso futebol e ao crescimento que tem que haver na base para que o futuro cá em cima seja mais risonho e mais profícuo.